A grande imagem é esta dos adeptos do Vianense, precisamente na bancada do Vianense Uma imagem muito curiosa, esta nunca tinha visto nos Estados Mas são adeptos com altosamentos musculares Querem peso, tomam peso, otários Eu e o meu tropa estamos fortes, armários Vocês para nós, dizem quantos sois Chico e Fredo, nós aqui só somos dois Querem peso, tomam peso, otários Eu e o meu tropa estamos fortes, armários Vocês para nós, dizem quantos sois Chico e Fredo, nós aqui só somos dois E mesmo assim aguentamos com quem banha Heitor, gostei de falar, então eu tirei-lhe a trema Todo um brinco com o fogo, que o fogo queima Ligou-me o agente, eu disse em seguida Venha Eu estou ocupado, bro, queres falar, tira a senha Montei a tua cadela, por isso que ela agora está a preenha Agora racha o pulso e dantes lenha Tu não tens drip, mas há quem tenha E ele é Tina boy, uh, ele faz Tina dance Saí do tribunal, entrei no Mercedes-Benz Troquei as voltas todas àquele juiz de instrução Eu estou tipo Sócrates, a Bíblia era a Barão A mala não é minha, ela é o meu trapá Não é o santo chelabro, mas ele também tem nota O nome dele é Fredo, da quem? Da Tina Mulé do domingo, não sei o que? O meu nome é Fredo, enquanto tu falas eu vou Bebi a teus amigos, ele deu-me um bro Tira-me a mão, eu não te conheço, porra Shout-out para o meu tio que está a trabalhar em Andorra Nós trabalhamos, acordamos cedo Shout-out também para o meu tropa Chão do Cepo, Nelinho, Mark e Johnny Parente Shout-out para os imigrantes, shout-out para toda a gente Quem fala mal de mim, é porque têm embeja Eu queria ser grande, Deus diz assim seja Querem o meu drip? A minha cerveja Querem o meu swag? Fuck that, estou na igreja Agradeço a Deus tudo aquilo que me têm dado Se tu queres igual, então trabalha malandro Rios quando eu dizia que iria ser gigante Passado dois anos, Chico e Fredo no comando Querem o peso? Tão embezo, otários Eu e o meu tropa estamos fortes, armários Vocês para nós, quem dizem? Quantos sois? Chico e Fredo, nós aqui só somos dois Querem o peso? Tão embezo, otários Eu e o meu tropa estamos fortes, armários Vocês para nós, quem dizem? Quantos sois? Chico e Fredo, nós aqui só somos dois Querem o peso? Tão embezo, otários Eu e o meu tropa estamos fortes, armários Vocês para nós, quem dizem? Quantos sois? Chico e Fredo, nós aqui só somos dois Yeah, ok, huh, vindo a 10, me instante Ok, go, ok, go Yeah, oh 1, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 2, 1 Obrigado.